Caro colega, caro servidor do Ministério Público de São Paulo, o recesso judiciário chegou, mas a nossa instituição não para. A diretoria-geral me informa que o orçamento de 2023 foi executado em praticamente 100%, viabilizando os investimentos em tecnologia, novas sedes e também proporcionando o cumprimento de nossas obrigações frente aos integrantes. Como eu sempre digo, a maior força do MTSP são os seus profissionais, que merecem da administração todo respeito, todo carinho. Neste finzinho de ano, eu quero endereçar a cada um de vocês votos de um Natal com muita paz e de um grande 2024, em que estaremos juntos, a fim de continuar construindo uma instituição ainda mais forte para que possamos atuar em favor de toda a sociedade, especialmente de suas parcelas mais vulneráveis. Um fraternal abraço a todas e a todos. Feliz Natal e próspero ano novo!